Cerca de 13 mil estudantes da graduação da UEL retornam às aulas já na próxima segunda-feira para o início do segundo semestre do ano letivo de 2023. No campus, os trabalhos de organização estão a todo vapor. Campos vazio e silêncio, que foi interrompido pelo som das máquinas da equipe de jardinagem. Funcionários faziam a capina e a roçagem. Nas salas de aula, trabalhadores caprichavam na limpeza. São os últimos preparativos para o retorno de cerca de 13 mil estudantes à universidade na próxima segunda-feira. A UEL é muito grande, é gigante. Então, quando você já está acabando um local, já tem um outro precisando ser recomeçado, precisando de a jardinagem. Então, é um serviço que nunca acaba. Ele vai se manter durante todo o semestre. Ainda não foi definido se os estudantes deverão acompanhar as aulas com máscara. No final de 2022, a universidade voltou a exigir a proteção em ambientes fechados. A regra vale até 22 de janeiro. O comitê, que acompanha os casos de covid na UEL, deve reavaliar a necessidade do acessório. Então, a gente está aguardando um novo ato executivo, determinando, então, a obrigatoriedade ou só a recomendação para casos de sintomas, que é o que tem acontecido na maior parte dos locais. Hoje, a gente não tem visto mais o uso de máscara obrigatório na nossa região, mas a gente vai ter que ter toda uma avaliação epidemiológica de como está a situação de saúde aqui da nossa localização. Será o início do segundo período do ano letivo de 2022, que deve terminar em 2 de junho. O primeiro período letivo de 2023 deve começar no dia 17 de julho e acabar em 25 de novembro deste ano. As atividades do segundo período letivo deverão ser realizadas entre os dias 8 de janeiro e 11 de maio de 2024. O descompasso entre o calendário acadêmico e o calendário civil é consequência da pandemia de covid-19. Pouco a pouco, a instituição tem se esforçado para diminuir essa diferença. Mas, segundo uma projeção feita pela Prograde, a UEL vai levar mais quatro anos para normalizar o calendário. O empenho em regularizar o cronograma também refletiu no vestibular. Neste ano, serão duas edições. Vestibular 2023, com a primeira fase em março e a segunda em abril. Os aprovados iniciarão as aulas ainda neste ano. E a edição de 2024, com a primeira etapa marcada para outubro e a segunda em novembro deste ano. Fica tudo muito confuso. A gente está iniciando o segundo semestre de 22, semestre letivo, no ano de 23. E aí a gente fica em desconexão com a maior parte das outras universidades, da sociedade, das escolas de ensino médio. Então, a gente acha que, provavelmente, em quatro anos já esteja totalmente ajustado. Mas não é simples, porque nós temos a obrigatoriedade de 200 dias letivos. E aí isso é um impedimento de a gente fazer um ajuste tão rápido.